Bom, continuando aqui, ok? Vamos lá. E aqui chegamos nessa parte que você pode escolher ir ou pelo caminho número 1 ou pelo caminho número 2. É, dá pra escolher o caminho. Vamos lá. Esse é o caminho número 1, que é o que eu não vou. E esse daqui é o caminho número 2, que é o que eu vou. E no finalzinho do vídeo eu mostro qual que é o caminho número 1, ok? Ok, então. Vocês viram como é melhor deixar o vídeo separado, que senão fica muito grande e fica cansativo. E continuaremos aqui. Ah, é? Acabei de me lembrar. Então, pessoal, por favor. Quero pedir um pedido pra vocês. Todo vídeo do Skylander eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam aí nos comentários. E a pergunta do dia hoje é... Quando eu acabar de usar esse meu Skylander de fogo, Flamed Linger, chegar ao level 10, que elemento vocês querem que eu use? Pode ser qualquer elemento, até fogo novamente. Vocês que escolham. Lembrando que existe o elemento de fogo, o elemento de água, o elemento de tecnológico, o elemento de magia, o elemento de folha, o elemento de morto-vivo, o elemento de vento, e o elemento de... Pedra, terra, isso, terra. Lembrei. Demorou, mas lembrei. Então, eu quero que vocês coloquem aí no comentário pra eu começar a gravar já com o outro personagem, ok? E também coloquem nos comentários se vocês acham que o vídeo continua grande, mesmo dividido em dois. Escrevam nos comentários se vocês preferem que o vídeo seja dividido em dois ou em três, ok? Aí vocês veem o que vocês acham melhor pra vocês. Ok? Tudo bem? Ai, eu tô com um pouco de dor de garganta hoje. Nariz de tupido. Ah, isso tudo bem também. Eu não tô gostando de seguir o Grant com o chapéu. Acho que eu vou tirar o chapéu dele. Não sei. Bom, aí você tem que andar pela diagonal, só que tá faltando uma pedra. Eu não tinha percebido. E eu fiquei meio confuso nessa parte. Ah, e novidade pro canal. Futuramente, não vai demorar tanto tempo, eu vou tentar começar a gravar ao vivo os vídeos. Em vez de gravar o vídeo e falar agora que nem eu tô falando, após o vídeo ser gravado. Eu vou tentar gravar ao vivo que fica melhor. Porque às vezes eu fico sem ideia do que falar aqui, ok? E chegamos aqui um chapéu. É, o chapéuzinho. Vamos abrir. Chapéu de festa. É, o chapéu de festa. Interessante. Quer saber? Acho que eu vou tirar esse chapéu dele. Não gostei não. Ele tá muito com cara de pedreiro, não sei. Ah, ok. Assim, bem melhor. Outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês é... Vocês... Também escrevam. Ah, é... Continua com o detonado do Scalander e faz vídeo de Coffee Dirt. Ou começa a nova série de Slag Cooper. Ou começa a nova série com outro jogo. Fala aí, algum jogo que vocês quiserem. Sei lá. Lego. Max Penny. Pão de batata. Eu não sei. E é isso, né? Essas tartarugas são muito chatas empurrar. E, meu, eu tô sem ideia do que falar no vídeo. Vou começar a falar coisas nada a ver. Sei lá, aí você sobe e você não consegue mais voltar por aí. Por isso você tem que escolher o caminho 1 e 2. Ok. Não dá paz pra eu voltar, tá vendo? E não dá. Nem por aí. Aí você só pega esse dinheirinho. Mas também não dá pra voltar. Eu já tentei. E aí, essa parte você tem que salvar uma amiga sua, companheira. Que é a Kelly. Que eu também pulei o filminho. E... Tá vendo? Esse cara não mata ninguém. Olha isso. Ele demora muito pra matar os caras. Então, você tem que salvar a sua amiga, que é a Kelly. E pra isso você vai usar esse canhão. Pera aí, ainda não deu pra ver direito o canhão. Mas esse canhão que tá na direita. E esse portão da esquerda, tá vendo? Esse portão de metal. É aí onde tá o Legendary Treasure. E você só pega o Legendary Treasure pelo caminho número 1. Que é o que eu vou mostrar no finalzinho do vídeo. E essa planta não morre. Caramba. Olha isso. Não morre. Cara, é muito ruim. Pronto. Ok. Vamos entrar agora no canhão. Agora é simples. É apenas destruir os cadeados. Ok. Aqui, ok. E pronto. Acho que... É. Acabou o nível. Agora é só falar com ela. E... É fim do level 2. Ok, pessoal? É fim do level 2. Como vocês podem ver, faltou o Legendary Treasure. Que eu vou mostrar agora como pega pra vocês, ok? O level 2 vocês viram que também é bem simples. Mas... Os episódios já estão gravados. Depois é só pôr a voz. Mas eu já gravei até o level 7, 8. E aí os levels já começam a ficar mais complicados. Os Legendary Treasure ficam mais escondidos. E aí um novo Skylander que vocês não conheciam. E o quinto Skylander que vocês conhecem. Que é o Stump Smash. Que é aquele que nós pegamos o brasão. E ali era o caminho 2 que nós fomos. E aqui é o caminho 1. E o caminho 1 é basicamente um portal que nem a gente foi no de magia, de água. Esse é um portal de folha. Só que ele é invisível. Eu não sei. Você tem que chegar com esse calendro de folha. E ele faz esse negócio aí. Essa... Precisa uma árvore. Precisa atravessar. Eu não sei porque é escondida. Porque deveria ter... Um portal pra indicar que é de folha. Mas... Tudo bem. Então basicamente você chegar com carinha. Ele faz essa árvore. Você pega o dinheirinho. E cai. E você chega no nosso Legendary Treasure. Que é... Uma... Ovelha... Panela... Alguma coisa. Eu não sei.